Aquele apartamento maravilhoso, aquele super aconchego pertinho do mar que você quer na vida. Esse é um apartamento, três dormitórios, na Tupi, na quadra da praia, que eu vou apresentar pra você em detalhes agora. Vamos lá! Antes de vocês conferirem a sala de estar, que é maravilhosa, dá uma olhada. Que diferenciada essa porta de quatro folhas, então fica um espaço a mais já. Primeiro que produz muita luz natural pra dentro do apartamento. E abre as duas folhas, então fica um espaço bem amplo pra estar fazendo aquela integração entre a sala e a varanda. E, gente, dá uma olhada que sala espetacular. Dois ambientes muito bem planejados, muito bem separados. Olha que legal! Aqui, dois não, né? Na verdade, foi feito até três ambientes, que tem mais aqui um espaço pra você, né? Tem aquele bate-papo, que, ó, é aquele espaço daquela conversa mais íntima, mais de pertinho. E olha que espaço maravilhoso! Essa sala de jantar, gente, seis lugares. Ainda coube cristaleira, ainda coube ali o aparador. Ficou um espaço muito aconchegante pra você estar aproveitando com os seus amigos e familiares. Vem comigo, que a gente vai conhecer a cozinha e os três dormitórios agora. Esse é o tipo de cozinha que você não vê todo dia. É super ampla, super espaçosa. Esse espaço aqui foi separado. Tem cozinha e copas, muito diferenciado pra um apartamento. Outro diferencial legal também é que tem acesso aqui, direto do elevador, aqui na cozinha. Então, esse apartamento tem dois acessos. Pela sala e aqui, diretamente, pela cozinha. Então, pra quando você chega, né, com aquela compra ali no dia a dia, tal, você pode estar acessando direto por aqui. A proprietária deixou aqui uma geladeira, por enquanto, mas quando você estiver morando, você readapta aí. E planejado pra todo lado. Trabalho muito espaço pra você guardar os teus itens. Pia já com a pedra estendida. Enorme, gente. Vamos agora conhecer os três dormitórios. Chegamos aqui no primeiro dormitório. Dos três dormitórios, um é suíte. Esse primeiro dormitório, ele tem uma varanda exclusiva aqui só pra ele. Ele tá preparado como um quarto de solteiro, né? Já vê aqui que o rapaz que usa o quarto é um gamer. Tem uma cama de solteiro já. O guarda-roupa também que vai ficar. Vamos lá. Esse é o banheiro social do apartamento. Enorme, com luz natural. E aqui nós temos o segundo quarto. Também segundo quarto, muito bem arejado. Aqui pega até uma vichinha do mar. Preparado também com cama de solteiro. E tem um guarda-roupa que fica também aqui no apartamento. E chegamos aqui no terceiro dormitório, que é uma suíte maravilhosa enorme. Aqui já tem um guarda-roupa gigante. Olha que planejado, maravilhoso. Todo no tom de verde chá. Aliás, o quarto inteiro, né? Foi feito de um modo muito aconchegante. Todo no tom verde chá. E como o guarda-roupa tem aquele recuo certinho já pra colocar, olha o espação que sobra pra colocar a cama. Aqui, o pessoal que mora escolheu colocar uma cama padrão. E deixar ali mais um espaço pra quando vem visita, tem esse sofá que vira uma cama. Aqui já a cabeceira também fica, todo igualzinho o guarda-roupa. Olha que espetáculo. Aqui tem uma escrivaninha, já fica também esse painel. E o quarto, além de maravilhoso, ainda tem aqui uma vista para o mar. O banheiro aqui é uma suíte, então esse banheiro aqui é exclusivo, né? Pra esse quarto, esse banheiro com luz natural também. Foi feito uma reforma, como é um prédio, né? Esses espaços são enormes porque nós estamos num prédio um pouco mais antigo. Então foi feita toda uma reforma em relação ao banheiro, em relação à elétrica. É um apartamento super pronto pra você morar. Na descrição do vídeo tem todos os detalhes desse apartamento. Tem o link do WhatsApp pra você agendar sua visita e vir conhecer pessoalmente. Chegou a hora de aproveitar essa qualidade de vida com a sua família. Agenda sua visita e vem conhecer.